Hello girls, eu tô aqui hoje com a querida Titi Miller. Tudo bem, Titi? Ela vai dar algumas dicas pra gente de como fazer a sua mala de viagem. Conta um pouquinho pra gente, Titi. Olha, eu vou falar que eu demorei um tempo até aprender a fazer minha mala de viagem, porque eu sempre ou levei muita coisa a mais ou a menos, assim. Chinelinho sempre bom também. Eu acho que é muito importante, ó, chinelo preto, porque a gente vai pra, às vezes, a gente vai fazer uma escalada, vai pra lama, vai pra areia, e aí, né, tu tá linda, com o pé super feito, e aí aquele chinelo branco vira um chinelo cinza. Não é muito legal. Eu recomendo sempre cores mais escuras, assim, no pé, principalmente quando for chinelo. Tem sempre uns vestidos, assim, que são chave, que tu pode usar com vários sapatos diferentes. Esse, inclusive, que eu tô usando, ele é legal porque ele poderia até ser usado no ano novo. Eu não vou usar ele no ano novo porque eu tenho a superdição de usar roupa nova no ano novo, assim, mas ele poderia ir tanto com esse sapato rosa que eu tô usando, quanto com o amarelo. Aliás, eu já usei ele com esse sapato amarelo aqui, que é tipo um neonzão, e ele vem super, assim, e aí dá um mega look super moderno. E jogar com vários acessórios diferentes. Pulseirinhas, pode colocar um biquíni com ela, um shortinho, chinelinho pra praia e ser feliz. Ô, Titi, por que você escolheu essas determinadas bolsas? Ah, vou te explicar por quê, ó. Tem a carteira preta, que é um coringão. Qualquer balada que tu for um pouquinho mais chiquezinha, convidada pra um jantar num lugar um pouco mais especial, leva a carteira aqui, deixa ela ali do lado, tranquilo, cumpre uma baita de uma função. Gente, verão, tem que ter muita cor, essa bolsa é maravilhosa porque ela é carteira, tu consegue usá-la atravessada, e desde um passeio no final da tarde de tomar um sorvete, ou até um passeio rápido na praia mesmo, aí cabe o protetor solar, o óculos, o celular, tudo que precisa, câmera fotográfica, cabe aqui dentro. E essa azul, que é uma das minhas favoritas, que eu acho que é uma das que eu mais uso, inclusive, que é desde, deu aquele calorão, mas não deu praia, vai pro shopping com ela, que tá tudo certo. Mas tem o fator mala, que é muito importante, que uma cabe dentro da outra, isso é muito importante. Essa cabe dentro dessa, que por sua vez, cabe dentro dessa, e fechando tudo e colocando na mala, é como se tu estivesse levando uma bolsa só. Otimiza tempo e espaço também. Titi, então agora dá pra gente uma dica tua, de onde a gente pode usar essas peças? Olha, eu acho que o sapato preto, ele vai em qualquer balada, desde que não seja na beira da praia. E ele tem um salto que ele não pesa tanto, então ele deixa, apesar de ser um escarpão preto, ele deixa um clima leve de praia, então ele vai até com um vestido um pouco mais soltinho, que é tranco e lérrimo. Além, é claro, do sapato nude, que ele cumpre essa mesma função, só que tem ainda mais um arzinho de verão, para o Maveril, porque ele tem esse saltinho rosa, que é fofo também. Mas o que não pode faltar mesmo, e isso vai em qualquer lugar, eu gosto de acessório na praia, porque aí eu só tiro, vou para o mar e volto, são as pulseirinhas. Essas aqui, elas têm metal, não recomendo muito entrar na água com elas, nem na piscina, nem no mar. Mas é um charme mesmo, assim, pode ir com o chinelo mais velho que tu tem, uma canga amarrada na cintura, mas se tiver com a pulseirinha, já dá um charminho, já pode até, ó, jogar o cabelinho para o lado, fazer aquele charme com o bofe. É isso aí, e boas férias para vocês, feliz ano novo, né, 2013, já tem que começar com muito estilo. É isso aí, girls, até a próxima, beijo, tchau, tchau. Música Música Música